Mais um curso da PUC recebeu avaliação 4 do MEC. A licenciatura em matemática tem diferenciais para aqueles que serão futuros professores. Para quem sonha em ser professor ou professora, o comprometimento da universidade com a formação de profissionais de excelência é um diferencial e tanto. Em outubro de 2021, apareceu um anúncio da PUC para mim, para a graduação. Eu já estava fazendo algumas pesquisas, mas eu não queria nada online, nem semipresencial. Eu queria totalmente presencial. E aí eu prestei para a PUC, prestei para a UFG e prestei para o IEF. Eu passei nos três, só que uma das minhas primeiras opções por ser a PUC era a questão da disponibilidade, porque é uma faculdade que tem uma disponibilidade maior em questão de horário, porque eu trabalhava durante o dia e isso acabou não deixando eu fazer nem na UFG nem no IEF. Então foi a minha escolha pela PUC. E por ser a particular, nossa, mas de tantas particulares, por que você escolheu a PUC? Porque, querendo ou não, ela tem um renome muito grande, ela tem, digamos assim, uma fama muito grande. Então quando você fala, poxa, eu fiz licenciatura na PUC, então você é olhado com olhos diferentes, você é vislumbrado de uma forma diferente pela sociedade. Na avaliação e para a obtenção da nota, foram usados cinco grandes eixos. Planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura. O curso se destacou em cada uma delas. Aqui na PUC Goiás, o curso de matemática é comprometido com a formação de professores mesmo, então o nosso foco é licenciatura. A gente tem o primeiro lugar do PIBID, da residência pedagógica do país, então os nossos alunos têm possibilidade de participar desses programas institucionais, fomentados pelo governo, e também o nosso laboratório de ensino é extremamente equipado e que traz uma experiência tanto tecnológica quanto técnico-experimental para os nossos alunos. Eles têm a interface com o curso de química e física também, eles fazem disciplinas técnicas dessas duas áreas, sendo a aplicação da ferramenta matemática. Então eles têm acesso ao laboratório de física, ao laboratório de química e ao laboratório de ensino de matemática também. A nota alta representa o padrão de ensino do curso e da PUC Goiás, que tem se destacado cada vez mais no comprometimento com os acadêmicos e a formação de qualidade. A relação do comprometimento da instituição com a formação de professores, que independente de ser um curso pequeno e um curso difícil, a instituição está comprometida a sempre formar excelentes professores para o mercado de trabalho. E é neste caminho de dedicação e amor pela profissão, contando com o apoio da instituição que oferece as melhores oportunidades, que Gustavo reconhece. Fez a melhor escolha para a sua formação. Minha irmã já tinha estudado aqui na PUC em Direito, meus parentes, meus amigos falavam que aqui tinha nome, e a faculdade sempre me agradou muito, eu sempre preferia a faculdade em particular, e eu acabei vindo para cá, já que aqui tem nome, só o nome PUC já pesa muito no currículo. Afinal, mais do que formar professores, o compromisso é formar profissionais capazes e éticos, que formarão seres humanos ainda melhores. Muito bonito, muito importante, porém não é valorizada, né? Como deveria ser. Mas assim, é a profissão mais linda que eu acho, e é a profissão que forma profissões. Então, é muito importante, sim. Obrigado. Obrigado.